E aí Aí, caí aqui no sofrimento, mas passei, cara Diz que o jogo não para de travar, hein Só um videozinho aí pra Pra não tá falando depois que eu não Que eu cortei, né Mas tu sabe que o jogo tava a meta de travar, hein Tinha muito o que fazer, cara Deixa eu pegar uma planta, meu Acho que é por aqui mesmo Bom, tá aí Fim do 3 aí, agora vamos pra próxima Tchau Tchau Tchau